Olá amigos, o nosso vídeo de hoje é sobre a cidade de Vitória. Vitória é um município brasileiro, capital do estado de Espírito Santo, na região sudeste do país. É uma das três capitais do país, cujo centro administrativo e a maior parte do município estão localizados em uma ilha, no caso, a Ilha de Vitória. Vitória limita-se ao norte com o município de Serra, ao sul com Vila Velha, a leste com Oceano Atlântico e a oeste com Cariásica. Com uma população de 369 mil habitantes, segundo estimativas de 2021, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, a cidade é a quarta mais populosa do estado e integra uma metrópole denominada Grande Vitória, com cerca de 2 milhões de habitantes. Vitória é cercada pela Baixa Bahia de Vitória e é uma ilha de o sul de Marinho, mas outra, 34 ilhas e uma porção continental. Também fazem parte do município, prefazendo um total de 93,38 quilômetros quadrados. Originalmente eram 50 ilhas, muitas das quais foram agregadas por meio de aterro à Ilha Maior. A cidade tem um quinto melhor índice de desenvolvimento humano, IBH, entre todos os municípios brasileiros. Em 2015, foi considerada a segunda melhor cidade para se viver no Brasil pela Organização das Nações Unidas do NAOM. Em uma pesquisa de 2017, Vitória foi classificada como a terceira melhor capital brasileira para se viver. A capital, Capixaba, também foi eleita a cidade com o melhor custo capital humano do Brasil, segundo a revista Insane. Segundo estudo do Instituto de Longeabilidade Novo Geral, a Ilha Maior, feito em 2017, a cidade é a nona melhor cidade para se envelhecer no país. Além de escritório, tem o melhor índice de bem-estar urbano entre as capitais brasileiras e possui 7 entre os 20 melhores países de todo o país. O IDHM, curta o nosso vídeo. Música 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 Música